Na BR-116, em Teoflotone, uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal terminou com a apreensão de um carro de passeio roubado em 2021 em Salvador. O veículo tem placas da cidade baiana de Conceição do Almeida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo era conduzido por um homem de 49 anos que se identificou como vereador da cidade de Acajutiba. Durante a ação, foram verificadas inconsistências nos sinais identificadores do veículo. O condutor contou que havia feito a compra dando a quantia de R$ 6 mil mais uma motocicleta. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Teoflotone.